Fala galera, tudo bem? Vazaram uma foto aí da Plus de Novembro, hein? Yakuza Kiyomi, seria um remake do primeiro Yakuza, e Bulletstorms. Segue os trailers aí e deixe no comentário o que vocês acharam, se é verdade ou não. Falou, deixa o like maroto também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.